Música Mas ah, tô elegante hein Que tal? Novo parceiro do Chiru aí, são duas marcas La Parceria Olha só, camisa de fundamento Bombaixa aí ó Primeira qualidade E tá aí apoiando o Chiru, La Parceria Então tá aí, já segue eles no Instagram Lá, La Parceria Gaúcha Tá boendo? E dá uma olhadinha ali Quando tu for comprar O pessoal tinha me perguntado Chiru, onde é que eu acho bombaixa, camisa de qualidade Vai na Casa Tradicionalista mais perto E pede ali ó, La Parceria Tá boendo? Não vai te arrepender Olha só a qualidade, Chiru Olha aí, o fundamento O rosto do Chiru, a latinha não ajuda Mas elegante eu fico né Boa nozinho já da Chiru Abagulado Mais um vídeo aí De fundamento pra gente fazer Mas que tal? Já fiz canjiquinha né Hoje eu vou fazer canjica Que é aquela mais graúda É um milho quebrado né Vamos dizer assim E aí eu tô com os parceiros Fazer aquele merchan Ajuda o Chiru Tá aí ó Disney Dona Marta E Sabor Catarina E aí tu vai encontrar nas tuas regiões Aí conforme a tua região Tudo é frigorífico Disney E aí ó Já segue lá ó Arroba Aqui também Tudo Instagram ó Sabor Catarina Produtos Dona Marta E frigorífico Disney Dá uma olhada Ó leque de produto Tudo de fundamento E tá aqui Vamos de novo Vamos nos produtos aqui ó Mas que tal? Essa canjica eu vou fazer assim ó Com um lombo endiado ó Lombo defumado Vai ser um pouquinho diferente Vai ser lombo Vamos botar bacon E vamos botar a calabresa aqui ó Também fazer essa canjica de fundamento Que aqui em casa todo mundo gosta Tanto a canjiquinha como a canjica Chiruzinho ó A prenda Eu É uma Muitas vezes a gente come sozinho Não precisa de mais nada A própria Canjiquinha já tem a carne Tá ali o carboidrato Olha só Vou botar dois Vou botar dois aqui já Lombo Lombo E o bacon Olha só Olha aqui Espetáculo Isso aqui Indiano Olha aí Lembrando Todos os produtos da Disney Aqui São mais de quatro dias De defumação Viu Vamos aqui Defundamento Olha aí Fazer todo o trabalho A calabresa Mesma coisa Vamos abrir aqui Eu vou picar tudo E vamos lá Fofogar Olha aí Tá vendo Olha a canjica Deu aquele friozinho Só precisa ela ali ó Acabou uma pimentinha Mais Tá vendo Vou fazer aqui Já voltamos aí Buenas Olha aqui Eu queria Chamar a atenção De vocês Para um detalhe Olha a qualidade Desse lombo Aqui Olha aqui Eu ia fazer Até menor Mas preferi fazer gravudo Olha a qualidade Desse lombo Aqui Defumação Tudo Olha Todo ele é assim Fora fora E aqui Eu já entrei com bacon Então botei as calabresas Inteirinhas Aqui as rodelas Só piquei E agora nós vamos fritar Para a gente largar Vamos lá para o descampo Buenas E aqui eu já estava fazendo Uma outra gravação E aproveitei ali ó A base A parte do fundo Que era bacon também Então Não altera nada aqui Para a gente já fazer A próxima receita aqui Defunamento Olha aí E eu vou selar isso aqui Vou fritar bem agora Buenas Indiado E olha aí Que espetáculo Já deixei dar uma trabalhada Na caloria Agora vamos de alho E cebola Que é para dar aquele gostinho Outra coisa Os produtos da Disney Eu já comentei Que vai bastante sal Então Cuide do sal aí Vai usar os produtos aí Ele tem defumação Para mais de 4 dias E automaticamente Ele já é Ele absorve mais o sal Nesse processo De defumação longo Então cuida aí Prova antes De botar o sal Porque o Chiru Já lida aqui Então eu já costumo Não botar o sal Aqui nem vai precisar De sal Porque o bacon O lombo A calabresa Ela já Já vem com sal Ali Que é suficiente Para a gente Dar o sabor Na boia Buenas Indiado Aí é bem fritinho A cebola E aqui entra A nossa canjica Que eu larguei Na pressão Pode ver Que é quase Bem dizer O milho É o milho inteiro Basicamente O milho inteiro Tem gente Que gosta Fazer a doce Faz o doce Mas essa aqui Nós vamos fazer Salgado Olha aí Olha só Agora deixa eu trabalhar Mais um pouquinho A canjica vai absorver O gosto Das especiarias Da nossa calabresa Nosso defumado E aí na sequência Vamos para o sacrifício Aí o que eu pedi Aquela facinha Eu já mostrei Na promoção relâmpago Isso aqui é para o Natal Chiru Nós queremos Uma faca funcional Baratinha Para a gente dar De presente de Natal Para o nosso pai Para o nosso tio Enfim Para o nosso filho Eu quero uma faca Boenache Que não pese na guaiaca E aí eu mandei Fazer essa aqui A fatiadeira Ela é quase Uma mini picanheira Olha só Para te dar De presente de Natal Olha que faca linda Corpo Entala Que a gente diz O cabo vai para o lado Cabo de embuia Olha aí Uma facinha leve Funcional Uma fatiadeira Tanto para picanha Quanto para qualquer tipo De carne Tá Não é graúda Vai com uma bainha Simples Tá Olha aí R$129,90 Baratinho Mais o frete Mais o frete Frente por conta De vocês Por conta do comprador R$129,90 Mais o frete Olha que faquinha linda E que não vai pesar No teu bolso E é um baita presente Olha só Funcional O teu churrasco O teu assado Barbaridade Ah Chiru R$129,90 R$129,90 Mais o frete E aqui Tanto uma contra a outra R$160,00 Mais o frete Por conta de vocês Chama o churrasco Aí 51999 005826 Bueno Cintiade Olha aí Na canjiquinha Eu esqueci Agora na canjiquinha Eu não vou esquecer Não Olha aí Olha só Tá aí Aquele temperinho verde De fundamento Ondeado me cobrou Na outra Oxe Não esqueceu O tempero verde Olha aí Que bonito Ficou a gente De fundamento E vamos provar Vamos para o sacrifício Vamos ver como é Que fica isso aí O calho do sacrifício Vamos lá Olha aí Indiado Olha só Lembrando Tem a canjiquinha Eu já fiz aqui No canal também Tá Para quem gosta A canjiquinha Não Fica mais uma pastinha Assim né Aqui é a canjica Mesmo Também o pessoal Faz doce A indiada Gosta de fazer doce Coisa assim Então tá aí Se quiser botar Uma pimenta Alguma coisa Já Eu vou na manha Aqui Porque eu sei Que esse bicho Deve estar quente Fogando a lenha Aí vamos Que vamos Bom De nada Janta Almoço Não precisa mais nada Se quiser Quando monte Um pãozinho De acompanhamento Aqui ó E uma pimenta Fecha com chave de ouro Que espetáculo Isso aqui Olha só E ó Eu nem botei sal Não botei sal Porque Como eu falei Ele é defumado Por mais de 4 dias E ele já salgou Tá no ponto Churuzinho Vai gravando Eu vou comendo Muito bom Muito bom Bagual de verdade Tá bom Espero que tenham gostado Tá aí a dica do Chiru Patrão maior abençoe Obrigado pelo carinho Tamo junto Não esquece De reunir com a família Comenta aqui embaixo Chiru Dá aquela platificada Dá o joinha E bota o comentário Porque tem muito inscrito Dizendo Chiru É a terceira semana Que eu tenho que procurar Vídeo teu E vou ver O Youtube Tirou minha inscrição Então não tá vindo O Youtube E não é um Que tá dizendo São vários de vocês Que tão reclamando Que tá sendo retirada A inscrição Então bota um emoji Bota um Sei lá Bota aí Top Bota bagual Dá o joinha E faz um comentário Comenta se tu já fez Que faz toda a diferença Aqui no engajamento Com o Chiru Tá bom Abraço Beijo Tchau Tchau